Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Antes dos palpites aqui de hoje, só mostrar como a gente fechou os palpites de ontem, a vitória do Flamengo a gente acertou, então nossos 100 viraram 142, a gente errou aqui o jogo do City, do over 2,5, foi só uma 0 por City, mas o City fez 1x0 no primeiro tempo, e se eu não me engano tiveram duas bolas na trave, uma do City, o Moro Celso, e uns dois gols anulados, então chance altíssima de bater, acabou não batendo. O jogo do Grêmio também bateu, 2,15, o Grêmio ganhou, e o Atlético de Madrid também bateu, ódio de 1,36, então ontem a gente lucrou 93 reais, quem pegou os sinais aí, que tem uma unidade aí de 100 reais, acabou terminando o dia, se só fez essas entradas com 93 reais no bolso, fechou? E os palpites para hoje são o seguinte, a gente hoje não tem no mercado muitas opções, né, terça-feira é mais tranquilo, né, digamos assim, então a gente vai, eu posso tirar aqui no começo, a gente vai aqui na Série A, Cruzeiro e Cuiabá, Cruzeiro favoritaço, tiro seco, não tem muito mistério, o próximo jogo que a gente vai é na Inglaterra, e o Kestel muito bem, precisando de uma vaga na Champions, né, se eu não me engano não sei se já decidiu, se tá muito próxima, mas eu aposto num jogo de gols, o Leicester tá muito mal, tá tomando muito gol, então eu vou no over 2,5 aqui, que é o que eu deixei separado aqui, ó, molde de 1,40, beleza, molde de 1,40, é o Cruzeiro de 1,55 para fechar, Série A e da Itália, a Roma precisa ganhar para voltar para uma zona de Europa Liga, de classificação, e sonhar ainda com uma zona de Champions ali, coisa e tal. O Salengtiana não tá tão mal, tá brigando para não cair, mas não vem numa sequência tão ruim, então vai ser um jogo difícil, mas eu acho que a Roma ganha pela necessidade, a Roma precisa ganhar. Então são esses os três palpites para amanhã, segunda, no próximo vídeo eu trago os resultados e vamos ver como que a gente vai atuar, lembrando que sempre a entrada vai ser de R$100 em cada um desses mercados, e vamos ver quanto é que a gente fecha aí, esse finalzinho de mês de maio e o mês de junho inteiro, fechou? Valeu!